O país promoveu recentemente uma grande alteração em sua história. Essa alteração foi propiciada pela Lava Jato. Nunca, em tempo algum, nós tínhamos visto grandalhões condenados. E até um presidente da república colocado na cadeia. Isso foi uma mudança muito significativa que ninguém vai conseguir apagar. No entanto, as coisas estão tomando um rumo completamente diferente. A ponto de a gente, outro dia, ter ouvido do próprio presidente da república a declaração seguinte. Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo. Primeiro, a Lava Jato não foi montada para enfrentar Bolsonaro. Bolsonaro acho que nem pensava em ser candidato quando a Lava Jato começou a funcionar. Em segundo lugar, que audácia é essa de se arvorar em autor do término dela? É claro que todo mundo sabe que um Augusto Aras foi indicado para a Procuradoria-Geral da República justamente para isso, para acabar com a Lava Jato. E nós estamos percebendo, no correr dos dias, que outras posturas do presidente estão de acordo com essa intenção. Até a nomeação do substituto do ministro Celso de Mello indica esta ação terrível, pois tudo o que mostra o desenrolar da indicação do ministro Cássio Nunes Marques para ocupar a vaga de Celso de Mello indica que também a finalidade é acabar com a Lava Jato. De outro lado, a nomeação de Cássio Marques teve a aprovação de Flávio Bolsonaro. O que a aprovação de um filho de presidente tem a ver com uma ação dessa magnitude? O país está meio anestesiado. Perdeu o embalo da Lava Jato, mas nós precisamos recuperar as energias e correr atrás, não de promover o impeachment do presidente, porque o impeachment, qualquer que seja, sempre é um drama para o país. Mas nós precisamos colocar Bolsonaro na parede. Ele tem que assumir o compromisso com o qual ele venceu as eleições. Até a próxima!